A partir de agora, você vai 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 querendo saber a gente sabe de algumas coisas mas sempre fica alguma coisa por saber e a gente com a vontade de perguntar como nasceu o Roberto Roberto para o futebol de Laje do Batata se foi de base qual clube temos como de certo Laje, mas pode ter alguma história que não foi revelada ainda é isso mesmo Roberto, como surgiu o Roberto lateral do Laje Social Clube para o futebol Roberto André, minha história começou, acho que os ouvintes, os mais antigos eles sabem meu pai foi um grande esportista aqui de Laje do Batata e toda a vida ele gostou de futebol ele tinha um timezinho na época há muitos anos atrás e logo no início ele fez um campo junto com os colegas lá da rua e aí criou o o Poeirinha Poeirinha um time o Poeirinha nome legal o Poeirinha levar jogando foram campeões de um torneio e eu menino sempre ia assistir só que meu pai era muito fã de futebol ele gostava muito no dia que ele comprou a bola para a estreia do do campo ele comprou uma bola grande e uma bola pequena e aí ele tinha o baba deles que era a tarde e eu sempre reunia os meninos e a gente fazia aquele aquele joguinho de manhã aí ele dava a bola nós ia lá batia que antigamente tinha aquelas pingo de leite é aí quando todo mundo quem não já escutou um pingo de leite né é quando todo mundo soube os meninos ó Roberto tem uma bola de couro nossa senhora quando dava a hora daquele baba só enchia aí era boa novidade muita novidade aí era aquele baba descalço mesmo aquele aquela coisa boa e aí foi surgindo foi indo né naquela época a gente sempre tinha diversos jogos naquela oportunidade aos sábados e aos domingos sempre tinha bastante torneio né foi indo passando com o passar do dia a gente foi foi crescendo eu fui sempre acompanhando meu pai saia pra jogar bola eu saia acompanhando ele né pequenininho aí foi indo foi indo até que é cheguei a jogar com o Raul final do Raul né que fazia um trabalho um nome forte na base né Roberto fazia um trabalho de base de educação isso cara bem lembrado né que o que às vezes o pai e a escola fazia e Raul ia lá e acabava de completar o serviço né cara ele era bastante rigoroso eu ainda tive uma curta passagem por ele né e aí ele dizia até que Rosinaldo né o pintor o pintor Rosinaldo que nem só o pintor né além de ser profissional como pintor o Rosinaldo ele também é um um baita profissional na narração lá aquele comentarista né André é isso comentarista eu comentando com ele que eu passei acho que pouco tempo no confinado Raul né e aí Neco foi fazer um trabalho de com a equipe principal dele que já ia disputar o Jacobinense olha cara e aí eu com meu sapatinho fui pra lá pensando que era o baba de Raul quando eu chego lá me deparei com as era na época eu dizia as feras do laje as feras do laje Henrique Selir aquele geni geni cara rapaz filhos de seus ex-upero né isso Dior era uma galera rapaz eu fiquei do lado de fora é do tempo de deram né de Jacobina isso nossa André ali pra mim ali eu vejo aqueles caras rapaz olha os caras do campão onde tá e eu desconfiadinho lá no campo que emoção né Roberto que emoção aí daí a pouco sempre falta um jogador né que era a equipe principal dele e né com o meio lá fazendo aquele trabalho da a pouco ele gritava Otavo comigo né vem cá eu corri lá e da a pouco ele calça o sapato rapaz calça o sapato aí que legal completa aqui aí da a pouco comecei a dar as carreirinhas me soltando sempre sabia jogar bola e aí a pouco tá eu já batendo barba nos caras ali aí fiquei umas duas semanas com depois ele falou vamos pro campão olha que legal eu ia pro campão com sapato chegava lá que naquela época eu tinha público e muita gente pra assistir aqueles caras bater o barba né bater o barba é isso mesmo concorrido e aí André na época desse colete esse colete aí é marcante marcante eu cheguei pra quando eu cheguei lá eu com vergonha de ir no início do barba eu deixei o barba começar quando o barba começou aí eu fui lá sentei lá no canto do Avelóis e aí sentei em cima do sapato pra ninguém ver que eu tava que tinha levado o calçado o calçado cara olha quando tava perto terminado o Neco vai e me grita Otávio vem olha agora Roberto só um momento Roberto como você vai esquecer isso nunca né Roberto nunca nunca cara coloquei esse colete e rapaz ficou parecendo uma saia e aí dei meus primeiros passos lá e daí em diante André graças a Deus né uma história rica no lá aí no outro ano a gente já tinha já tava no outro ano a gente já foi disputar o Sub-17 17 teve Jacobino Roberto teve teve aí já teve o Sub-17 onde eu participei cheguei a participar com 16 anos participei muito forte o Sub-17 na época né os meninos daqui também uma equipe boa que a gente tinha pro Sub-17 no ano seguinte eu já com 17 anos aí eu já fiz minha estreia no principal esse Sub-17 que tu fala Roberto é eu inclusive acho que eu tenho uma foto desse Sub-17 né teve Jacobino com uma camisa azul é esse que tava tem o pessoal da Caatinga teve o pessoal de Márcio Pinto ele tava junto teve Jacobino foi esse mesmo aí é porque teve o Sub-17 e o Sub-20 e o Sub-20 né eu não sei dizer qual qual é essa porque tava o pessoal ali dos meninos dos Pintos ali da Lagoa o Sub-17 a gente tinha Mateus Gugu é isso é 17 é isso mesmo é essa foto que eu tenho eu tenho essa foto aí a gente e daí em diante começou André os passos do futebol e não parou mais não e aí Roberto assim vem vem na memória tenho certeza a sua por que cara viver isso né Roberto viver isso cara e a ligação familiar sua com o próprio Lages cara e hoje você nos relata aqui abre também a minha mente Roberto pelo pelo que a gente já viveu dentro do Lages da primeira reunião ali da ata né ali que eu considero eu sempre falo isso o Lages é abençoado cara eu não é como nós estamos falando do Lages o Lages a ata do Lages cara foi aberta foi assinada cara ali aos pés do padre Alfredo cara da estauta ali daquela casinha ali de Neco pra mim o maior nome da história do Lages se chama Manuel Ribeiro né o nosso amigo Neco então é isso é isso cara e você falando aí você tá falando e aí a mente minha a sua já tá guardado tudo isso aí a minha começa a se abrir entendeu e quantos foram assim né Roberto quantos foram assim e hoje a gente hoje a gente sente isso na ligação dos filhos nossos os filhos seu os filhos meu os meus filhos os filhos do Henrique os filhos do Pedrinho os filhos de tantos de tantos do próprio Neco todos todos carregam a camisa e isso Roberto por que isso Roberto até hoje por causa dessas histórias cara entendeu uma história dessa sua é tipo a história de ter mais gente com histórias tão importantes cara e bonitas igual essa sua aí quando você pega que foi levado pelo seu pai cara né um cara que foi um dos dos alicerces do Lages isso não é tanto na 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 fundação do Lages como em tudo na ajuda que nem a gente relembra de momentos dentro do vestiário lá do José Rocha aqui no Lages do Batata então é isso cara é por isso que a gente tem esse programa aqui é justamente pra isso é pra trazer pra trazer isso cara a tona reviver esses momentos lindos cara lindos momentos né Roberto e assim André é por isso que eu nunca tirei o nome de Roberto de Otávio eu sempre carrego porque assim quando ele se foi ele gostava muito de futebol então a área que eu eu gosto muito é a questão do futebol eu sempre cacei medo de levar isso muito bem todo lugar que eu ia cacenar meu nome eu colocava Roberto de Otávio aí teve uma pessoa que fez a pergunta ah por que Roberto de Otávio você fala a questão de Neco aí né é eu acho que Stefania sem dúvida deve estar ouvindo esse programa de Neco lá em Barreiras lá onde ele esteja lá pra mim foi uma pessoa que um treinador que abriu as portas pra mim na época né pra tantos né e ele eu fui o único treinador inclusive você me treinou né mas treinador de terrão de terrão esquema tático eu só vi Neco não isso aí nossa isso aí com certeza ele fazia ele montava ele olha sabia quem era o adversário aí os caras falavam vai vir fulano esse pequeno Betão eu não quero saber quem vê eu quero saber do meu esquema tático que eu tenho esquema tático um cara um cara com vivência como jogador cara eu 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 e tantos outros tivemos sempre ali próximo e à disposição pra pra até ser chamado eu agradeço muito do treinador mas a parte a parte melhor do treinador é a parte que ele é aquele que viveu aquilo sabia mexer e nisso Neco Neco era cara tá aí o resultado que o Lai as conquistas do Lai e os melhores momentos Neco tava presente cara André ele me tirou do do sub-17 na época na sexta-feira no domingo eu fui titular no campeonato jacobinense e na outra semana ele me tirou do juvenil daqui da copa do cinzal me colocou no principal onde a gente enfrentamos a equipe do Fedegoso que naquele ano era bastante forte a equipe do Fedegoso teve aí o Daíde Fedegoso que o cara era um dos maiores atacantes da região com certeza pra jogar e Neco me deu a responsabilidade de marcar ele meu primeiro compromisso rapaz a confiança que tem em você né Roberto a confiança que tem em você só que graças a Deus a gente entrei né e demos conta do recado na hora que eu entrei a gente tava perdendo o jogo viremos o jogo ganhamos o jogo do Fedegoso e pra mim até hoje eu caço às vezes a gente vê que o futebol daqui da nossa região o pessoal trabalha com 11 atletas de fora mas não trabalha com esquema tático é isso cara eu acho até eu acho até por que cara justamente por essa falta Roberto entendeu de você ter no mínimo uma base pra você ali que nem como no tempo do Lais no tempo do Flamengo tinha pessoal o Juventus já não trabalhou tanto com isso é isso de você no mínimo usar ali a metade de um time não é no meio da semana buscando isso um esquema uma jogada poderia até sair coisa que o Lais fez e a gente não vê isso cara não vê André é assim o Lais Social Club ele foi criado né eu tenho certeza que tinha tem pessoas aí até com mais preparo pra falar o que eu vou falar aqui porque mais em cima do que eu sei né Pedrinho né tinha bastante conhecimento em relação a história do Lais logo do início Henrique seu Sérgio seu Sérgio cara nossa só que assim o Lais na época que foi criado ele foi criado Lais Social Club por quê? porque o Lais era pra representar Lais do Batata o Social justamente era a questão social social isso a questão social e assim o Lais saiu vai disputar o Jacobinense como se fosse a seleção de Lais do Batata isso cara representar e se você observar a gente nunca deixou quebrar a tradição quando a gente teve até os dias que a gente jogou fizemos as últimas partidas pelo Lais nós nunca quebramos a tradição de ter pelo menos quatro ou cinco jogadores de casa atuando isso sempre quando eu senti que a gente estava perdendo um pouco do controle de perder a essência do atleta de casa aí eu dei até um pouco uma esfriada porque a gente já estava perdendo o controle e a gente já estava caindo como se fosse o controle do principal né é o principal fugindo da realidade do Lais na verdade isso né apoio concordo com você em tudo que está falando e assim eu acho que ficou né ficou um período o Lais ficou um período aí afastado acho que dois eu fui duas copas do cinzal e eu acho que nada melhor do que a pessoa se afastar para amolar o machado isso né porque assim quando se trabalha uma base para se entrar em competições os resultados eles acontecem né se ele não vim pode ter certeza se não vim nas quatro linhas de outra forma o resultado vem quando você tem uma base e isso aí Roberto o voltando a parte da ligação se tem uma ligação hoje até hoje Roberto somente das pessoas que foram citadas aqui muitos mais muita gente essas pessoas foram citadas se tem uma ligação vem ligação familiares nisso é por causa dessa atitude que é por causa de uma ligação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. você tem que trazer reforços, concordo mas a oportunidade cara ao pessoal da casa tem que ser colocado já por regulamento cara o sub-17 está mostrando isso tem jogador bom no Botafogo que já foi eliminado tem menino bom no time do União que foi eliminado menino que você chega lá você vê potencial o Lages está aí na ativa tem time o Bahia de seu Arnaldo disputando competições de Jacobina e serve e o moleque serve o jogador da casa serve e quando se abre um diálogo para a realização de uma Copa Cinzal aí vem logo em dúvida não, não tem dúvida nenhuma não né Roberto está aí Roberto aqui convidado hoje, por quê? porque tem uma história rica dentro de uma competição da Copa Cinzal campeonato de bairro se fosse assim a gente convidava jogadores de fora para contar histórias bonitas e de vencedor né Roberto a prova está aqui melhor você então é isso bora esperar na próxima que o pessoal já chegue para a reunião consciente não vamos abrir aí tantas vagas mas pelo menos a metade tem que ser do município e principalmente que os times do Batata viu pessoal que está nos assistindo os times do Batata façam opção pelo atleta da casa da casa porque nós temos sim cara tem viu André eu me falhou também na hora que eu falo aqui eu esqueci de lembrar também o volante que jogou no time do Batatinha semana passada o rapaz ele é um bom volante ele para fazer ali o primeiro volante entre os dois zagueiros ele pode jogar em qualquer equipe né e assim é isso André que nem eu costumo falar eu gosto muito de de trabalhar como uma quando a gente tem pelo menos uma metade dos atletas dos atletas de casa porque passa a nos dar mais tranquilidade no nosso trabalho vai ter como a gente chamar mais o torcedor para o nosso lado é que nem você disse atleta nenhum do Batata quando foi jogar ele foi crucificado pela torcida por estar atuando muito pelo contrário muito pelo contrário muito pelo contrário quando você vê um atleta do Batata atuar em qualquer equipe dessas daqui do do da Copa do Cinzal o pessoal se o atleta jogar para o time de fora pode ter certeza o pessoal fica passando para o time de fora justamente por causa daquela atleta que foi jogar naquela equipe antes de falar sobre o campeonato de bairro de Braga da Liga Independente o jogo cara do domingo passado tivemos os maiores destaques da partida principalmente de um Batatinha vamos colocar eu vou citar o Batatinha velho coisa que quando você vai ter essa oportunidade você vê um Robert Hilton né cara zagueirando com destaque cara olha você vê o Robert Hilton Marlon Silo velho Silo aí você vê aqui um zagueiro que jogou com o Robert Hilton lá o rapaz até me passou o nome desculpe ele alemão velho velho é isso é isso cara é as oportunidades Roberto do mesmo jeito que teve a pessoa fala assim ah não tem ninguém não a gente não quer jogador de casa delas do Batata tenho certeza disso Roberto pra gente cobrar ah não tem alguém pra ser cobrado não a gente queremos gente também pra aplaudir cara pra aplaudir cara pra aplaudir como já foram tantos aplaudidos e eu tenho certeza que na hora que que voltar a a uma ideia como foi feita com o próprio Interlage campeão da Copa do Cinzal tenho certeza cara que vai dar certo vai ser aceito a ajuda vai estar ali né Roberto isso aí é normal eu ia falar sobre isso teve aquela Copa Cinzal que o Interlage participou a gente conseguiu na época foi eu Guto e Pedrinho a gente conseguiu reunir um grupo aqui do Batata de atletas que estava disposto a disputar a Copa do Cinzal e a jogar futebol e a gente abracemos a ideia abracemos a causa entramos na Copa do Cinzal e por coincidência e por ironia do destino colocou as duas melhores bases para ir para a final da Copa do Cinzal que foi Laje do Batata e Caatinga do Moura que tinha as duas melhores bases da competição da competição da casa né Roberto da casa a gente disputamos o campeonato aquele campeonato André onde a gente só trazia três atletas porque os três atletas porque a gente não tinha um zagueiro de qualidade Fabinho estava fazendo o goleiro Fabinho estava fazendo sua estreia moleque pegando firme e a gente trouxe um lateral esquerdo na época Heitor porque a gente não tinha foi Rony Heitor e Nego nas primeiras partidas foi e no final a gente acabou trazendo um galveio porque a gente teve um problema no caso eu fui expulso eu mais Rony foi expulso na final a gente teve que mudar o esquema tático para tentar ser campeão e como a gente foi a gente fazia um trabalho maior momento pode dizer assim do futebol do Batata se falando de um grupo né Roberto a gente tinha um trabalho de atividade física e uma agenda de jogos de finais de semana que justamente era para dar ritmo aos meninos e a gente sabia a gente estava com uma meninada uma garotada de 18 a 25 anos então eles voando quando eles acabava a ansiedade deles dos 20 e 30 minutos ali se nós não tivessem tomado gol eu sabia que nós não tomava mais porque eles já começavam a endurecer a partida e aí eles iam até o fim é tão do jeito que quando era no segundo tempo a gente se nós estivesse perdendo a gente virava ou então a gente conseguia um placar no segundo tempo porque o preparo físico deles era muito bom naquela oportunidade infelizmente a gente não teve como prosseguir porque quando se faz um trabalho que você vê que está dando certo aí chega a pessoa aí tira um porque diz ah tu não está ganhando vem para o meu que tu vai ganhar aí o outro aí o cara já fica assim aí já sai aí o outro olha e diz ah fulano não está recebendo lá porque sempre tem alguém que joga um ferrujezinho acabou que a gente quebrema aquela aquele ritmo que a gente vinha e naquela oportunidade André a gente conseguiu colocar em seleção do Batata três atletas três atletas né Romilson foi para Orolândia Diego e Jefferson foram para para Jacobina a seleção Jacobinense para disputar intermunicipal eu relembro e ficou atleta nosso em observação tanto para Orolândia como para Jacobina caso as seleções fossem passando tanto devido a idade como a técnica que na época o pessoal estava muito bem né é cara isso aí Diego quem está aí com a gente é Diego você sorriu aí alguém mandou alguém mandou uma pergunta alguém fez um questionamento é Diego quem está com a gente é Diego boa noite a todos aí teve um rapazinho aqui que fez um convite nosso amigo Roberto daqui a pouco eu falo quem foi viu é isso aí suspense vamos mandar um abração para a galera aqui a galera já está ligadinha é nem a gente nem ligou direito a galera já começou a compartilhar curtir já chegamos a 40 pessoas mas dessas 40 já tem mais para frente eu acho que 200 400 ou até mais Roberto está nos assistindo e eu falei no nome do homem foi o primeiro a aparecer seu singa apolônio batista seu singa com muito prazer abraço Gilvan ferreira tô colado Pedro Henrique um abração a você André Diego e meu amigo Roberto esse daqui ninguém conhece Ronaldo Alessandra nosso amigo Cauã é o irmão do nosso amigo Roberto aí né é saiu quanto babau já tá ligado no é é é isso aí vamos que vamos Wesley Dex aí o W12 tá ligadinho o goleirão é pegou milagre foi esse Douglas César boa noite meus parceiros esse Roberto aí tem muita história pra contar viu atleta diferenciado apolônio batista diz aqui nosso amigo singa abraço Diego e André Roberto daqui de Salvador singa é Osiel Lima Osiel boa noite galera de laje do batata vamos que vamos Dieguinho e André e é isso aí camarada que vai dar a entrevista hoje vai ser muito já vi muito jogar a bola menino que é esse camarada ele é o irmão ele o irmão dele e o meu irmão também também que o pai dele criou é isso aí nosso amigo Osiel Eri Velton Costa coladinho parabéns Diego e André Roberto jogador caro é o Velton tá aqui Roberto nosso amigo Jair Braga é nosso amigo Jair Braga boa noite estou ligadinho aí Laje Social Club é o parceiro forte aí Osiel Osiel aqui Mato Grosso do Sul é tá lá ligadinho com a gente viu é brigadão a galera de todo lugar viu Roberto Roberto de Otávio aí é o cara criador de boi é Paulo Barbosa da Silva Barbosa o fazendeiro aí boa noite meus amigos boa live é patrocinador e colega do programa aí viu ele Paulo Isauru é vendas e compras de maracujinas e fretes também viu você de Vazenov aí que tá nos assistindo chama aí daqui a pouco chama aí Otto Moreno ligadinho com a gente também nosso apoiador na garagem toda toda terça-feira André tem na garagem nosso amigo de menor também aí Cleivand Jesus nosso amigo Ninho boa noite amigos tô ligado nessa maravilhosa live não perco por nada estando no batata ou viajante tô ligado é fiel é isso aí valeu Ninho ele que coloca aquele carro do som ali pra você ficar ligadinho nos áudios nos áudios lá né da narração dos jogos é isso aí Apolano Batista Otávio pai de Roberto muito meu amigo Singa é Josemar Miranda boa noite estamos por cá ligadinho olha Josemar Miranda tá aqui ligadinho José Reinaldo pai do nosso amigo Alex Reinaldo também tá ligadinho com a gente boa noite meu amigo Diego estou aqui assistindo vocês Tim São Paulo é valeu Fábio Santos isso é certo Fábio Santos também boa noite André e André Roberto tô ligadinho aqui de São Paulo só na correria é isso aí você que quer apoiar nossa live aí qualquer valor tá o Pix fixado na tela aí viu galera Neuma César dando os parabéns aqui pra gente é a mãe do nosso amigo Boca né ele também tá aqui nosso amigo Pedro Maia ele também que já fez ainda faz parte do Laje Social Club né vamos trazer ele tá devagar ele tá devagar mas vamos trazer boa noite meus amigos um grande abraço a vocês valeu Pedro Pedro aqui grande Roberto Alves parece que é meu parente dos Alves daqui a pouco entra aí é daqui a pouco entra aí as Alves olha toda a roda Milton da Natureza parabéns meus amigos pelo programa Roberto meu grande lateral obrigado Jackson Alves esse é meu primo está lá Luiz Eduardo boa noite boa live cadê ele o profissional é o profissional é o como é o nome dele é Adaito ele falou que vai estar ligadinho hoje mandou uma mensagem pra mim Tiago Santos Tiago do Licuri né Roberto por favor ressuscita o Laje queremos tradição não times montados por dinheiro nem sempre dinheiro é suficiente para trazer história daqui a pouquinho ele relembra aí viu valeu Tiago temos aqui também o Cristiano Queiroz é gente é muita gente Cristiano Queiroz hoje tem hoje tem os meninos bom de bola aqui filho de ex-atletas é isso aí Crisão Crisão você que quer apoiar a nossa live aí chama no whatsapp lá viu nosso amigo Crisão ele vende roupa vende tudo tem uma lojinha CR7 é CR7 Cris Stories João Batista aí sim Diego aí sim André é isso aí Roberto o ano que vem estou aí pra gente bater aquela resenha Fábio Santos tive o prazer de participar dessa equipe comecei no Botafogo mas passei uma boa temporada vestindo a camisa do Lajes é confiança com 17 anos já era titular valeu Fabião Danilo Santiago aqui ó boa noite Diego domingo eu estou aí assistindo o jogo juvenil real vazenova e boa ideia é isso mesmo venha mesmo e tem o cara o Binho não pode falar não pode dizer que ele bate não pode não ele está aqui boa noite galera da TV Nova Geração meio gripado mas online um olho na live e outro no jogo melhoras aí Binho Danilo aqui está lhe convidando daqui a pouco eu faço a pergunta Wesley Lajes Lajes tem time de tradição Wesley Maria Medalha boa noite meu amigo parabéns pela atitude da resposta e bastante levamos nome do meu marido ó minha mãe é Otávio ainda escreveu dele obrigada a todos é porque Maria Medalha está aqui botou as carinhas chorando um abração aí também um abração a esposa do nosso amigo Roberto que deixou ele hoje vir aqui né é deixou é Dona Márcia está ali com segurança ali ó Wesley tá aí a base do Lajes na final Cleivan Cleivan de novo aqui André Luiz esse daqui foi eu que mandei abração pra galera é Danilo aqui ó a pergunta tá aqui daqui a pouco eu mando pro homem Lindomar é Lindomar Ferreira Lindomar nosso amigo Serão boa noite meus amigos Roberto e Diego ligadinho Lindomar estou aqui ligado em São Paulo é Erasmo Carlos Erasmo é André essa semana eu saí adicionando todo mundo tudo que eu conhecia esse povo vai entrar tudo na live tá aí a prova aí resposta positiva né Diego a gente tem que agradecer né Diego agradecer no finalzinho a gente vai agradecer todo mundo Eliana Almeida boa noite a todos do programa estou sentindo falta aí da Janaína Rosa daqui a pouco ela entra Vitelbino Silva estou ligadinho aqui em Maringá Paraná tá vendo Roberto nossa live tá longe Cleone Dias boa noite a todos Cleones que está ali na cidade de Vazenova né Jundieri vamos convidar Jundieri também bora fazer esse convite a ele que tem muita tem história mandando ele fazer um catado lá do pessoal lá Cida Nascimento boa noite é isso aí Geovana Jesus a esposa do nosso amigo Denga que fez aquele golaço né isso tem que dar valor os de casa parabéns Marcelo Neves Marcelo Catinga do Moura ele que representa a gente lá na Catinga do Moura Boa noite deu boa noite aqui Tarciso Rodrigues Rodrigues boa noite Renato Maia Renato Maia fiel ele que é colaborador da nossa live também um abração a Renato Maia e a toda a sua equipe ele que está aqui boa colocação André se não dá oportunidades aos atletas de casa nunca vai revelar um bom profissional local é isso aí Marcelo Neves vamos dar valor a prata de casa Tarciso Rodrigues grande lateral já jogou muito no time do Pé do Morro é a galera lá do Pé do Morro tá ligado olha a camisona representando se tiver a nova se tiver a nova camisa André não vai querer pra botar aqui viu é uma lá vai levar é Geovana Jesus eu mesmo vou assistir de casa porque tem muito jogador bom eu mesmo vou assistir o de casa porque tem muito jogador bom tá vendo é isso aí meu primo mesmo do Licuri Evandro joga demais Marivone Rosa parece que tem uma palenta aqui dando um legalzinho pra gente Cleivan o Batatinha o Batatinha que dá mais valor aos profissionais do nosso lugar que nós temos muitos profissionais intocados sem ter oportunidade de brilhar é vai beber no aguinho aí Roberto aqui o negócio W12 tá na escuta é isso aí Fábio Santos Grandelages Cida Nascimento Giovana Douglas Dias Ferreiras joga demais ele é um irmão ele é o irmão dele Valmineri boa noite meu amigo Diego boa noite Renato Baianinho olha Renato ligadinho com a gente boa noite tive o prazer de participar desse grupo do Interlagens e ser campeão da Copa do Cinzão na época eu tinha 16 anos eu também fazia parte viu André eu com o radinho lá Roberto jogador de primeira divisão é isso aí Eliana boa noite parabéns André Diego Vanessa Gomes Márcia Santos Vitor Bino vesti a camisa no jogo Taquarandi muito honrado para eu vestir esse manto Adelino de Jesus boa noite é muita gente Janaína Vitor Bino Túlio Souza boa noite meu amigo Zé Milton Ferreira Zé Milton aí ligadinho com a gente boa noite Diego e André abraço Roberto Lages só era Lages quando você fazia parte do elenco é isso aí legal é muita galera é muita gente tá terminando Douglas Dias Ferreira diz aqui aqui em São Paulo sempre fiz isso Batata tem muito jogador bom mas não dá valor tá aí dois dois né Diego e Roberto é isso aí Marcílio Santos boa noite valeu cabeça meu cunhado é do Rio de Janeiro aí do Rio de Janeiro um abração aí José Reinaldo boa noite Diego não ela disse que ia estar ligadinha hoje também Faninha é que minha irmã ela saiu pra faculdade aí saiu a guiada é mas José Reinaldo boa noite Diego um abraço Atinho é assim Paulo pai do Alex Reinaldo é isso aí nós já falou aqui é isso aí Roberto é a pergunta tá no ar aí Roberto o nosso amigo aqui é deixou uma pergunta pra você aqui é lá de Catinga do Moura é ele tá lhe convidando pra você disputar aqui ó Roberto tô lhe fazendo um convite pra você vir jogar aqui no Poeirão você aceita na Arena GL é Danilo Santiago lá da Catinga do Moura ao vivo ao vivo nossa é é assim Danilo o cara eu eu retornei a jogar bola há pouco tempo né André é tá parado é verdade tô parado eu comecei eu comecei uns babinha aqui mas é tô no veterano vou jogar esse final de semana de novo vamos deixar mais pra frente aí é pegar o preparo de novo mais ou menos é daqui um mês eu tô mais firme é responsabilidade né Roberto tem que né fazer bonito e honrar o que já jogou né Roberto é compromisso porque assim eu não gosto de assumir o compromisso só chegar lá e dizer que eu vou e não vou dar conta né é isso ir lá e representar tá certo aí mostrando responsabilidade né Roberto graças a Deus por onde eu andei é um convite né bem legal né Roberto é eu fico agradecido aí por o reconhecimento né isso mas vou retornar aí quem sabe daqui a uns 30 dias aí a gente não tá tamo junto aí lembra teste sábado né um teste um teste pesado sábado viu é vai ser ao vivo é vai ser ao vivo aí vamos tá vendo Roberto é tô me colocando em teste aqui mas eu tô passando mais responsabilidade ainda Roberto tá transmitido entendeu é isso cara e aí tem o jogo em si no sábado ainda tem ainda os desafios desafios tem um rapaz aí eu não posso dizer que é galego né o técnico do Boca Júnior que promete marcar Roberto sábado não não é segredo não pode falar não então é isso cara é isso Roberto você vê Roberto o tanto de pessoas ligadas a parte do programa não é Diego não é não é joaldo 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 é pessoal de jornata ali toda semana ligado com a gente né e isso Roberto é parte do programa e parte do convidado Roberto é mais ainda né cara mais do convidado porque a gente faz quando a gente vê isso Roberto quando a gente faz uma divulgação não é a partir de eu sempre faço a divulgação a partir da segunda-feira quem é o convidado da semana e a gente tem uma base né Diego como é aceito esse convidado e como é aqui o movimento no programa e também tá vendo aí parabéns cara é porque você fez por onde você faz por onde Roberto entendeu é isso aí é de de casa pra fora cara entendeu e de fora pra casa entendeu ninguém tem elogios ninguém tem né Diego é um os parabéns o merecimento a toa cara parabéns por isso meu amigo obrigado André viu André aproveitando o momento aí mandar um abraço pro pessoal aí do pé do morro onde eu tive a oportunidade de jogar e atuar né isso cara onde eu fiz uma das uma das melhores copas cinzal com certeza cara com certeza tive a oportunidade eu acho que o único atleta de laje do batata a ter quatro copas de ser campeão em quatro copas cinzal André eu acho que só tem eu e Henrique atleta eu também acho atleta jogando jogando eu as três quatro copas cinzal atuando tive a oportunidade de jogar no pé do morro onde eu fiz um belíssimo campeonato na oportunidade não sei se porque minha mente era focada só nossa boa lembrança né Alberto no pé do morro boas lembranças cara boas lembranças um abraço aí pra Zé Lajo aí o pessoal Tacis e seus irmãos lá Adilésio Adilésio é verdade pessoal de Umburanas onde eu tive a oportunidade André de ser campeão lá quatro vezes quatro vezes é isso mesmo tem uma história lá tem um amigo amigo lá nosso amigo Gambá Gambá né Jaedson Jaedson de seu Eliseu se você chega lá chama Jaedson ninguém conhece mas se você falar rapaz Gambá mora aqui aonde contador contador né contador de profissão lá tenho bastante amigo lá né tive a oportunidade de ser campeão lá e vice campeão lá passei um período de disputando uns seis ou foi sete campeonatos lá fui muito feliz naquela região aproveitamento muito bom viu Roberto muito bom sabe quem entrou aqui agora é o nosso amigo Rui Maia Rui Maia ele tá falando aqui boa noite André e Diego Roberto Diego fala pra Roberto fazer a barra pro jogo pro jogo essa aí é a marca dele é mesmo tinha isso é verdade é que esse esse Rui ele era curioso quando eu tive a oportunidade ele foi campeão comigo André por incrível que pareça André minha história é muito boa eu saí do juvenil daqui da Copa do Cisal aí fui pro principal em Jacobina pro sub-17 o sub-17 foi o principal quando eu retornei no outro ano que eu fui campeão da Copa Cisal no ano seguinte teve uma divisão no Lages e aí eu não participei da Copa Cisal aí eu fui jogar pro time do contorno do contorno fui convidado onde Rui tava jogando tava no contorno Rui? tava aí nós foi campeão ele não passa essas histórias não né cara? nós foi campeão do segundo quadro naquela foi do contorno ali eu já fui pro time como uma das estrelas mas não era aquele time do final do saudoso cinese não né? não relembra que teve um time foi Joãozinho ah Joãozinho é Joãozinho é isso mesmo e aí a gente um time bom muito bom realmente foi campeão lembro agora é naquela época tinha atletas que no outro ano parece que ganhou cinco ou foi seis foram tudo pro principal isso cara saiu tudo direto pro principal então assim é a história de é mesmo teve esse título mesmo a passagem que eu passei pelo juvenil eu fui campeão na Copa do Cinzal Copa do Cinzal e essa barba que fazia barba resumindo são quatro quatro, cinco com juvenil e a barba é porque quando era todo sábado que ia ter jogo aí Rui chegava e falava na época eu não tinha barba né? mas aí quando foi começando a ser um espelhinho eu começava a tirar né? aí ele falava bem assim e aí? já tirou a barba já tirou a barba foi indo foi indo até o fim deu sorte e foi o campeão né Alberto? então ó sábado o tipo Braga você sabe Braga tá preparando aí tá falando aqui com o pessoal que tá meio fora é porque nesse sábado teremos aí um jogo amistoso lá na Arena Gurupi do nosso amigo Júnior entre o Paneladas e o Braga Braga Futebol Clube a partir das 16 horas desde já estão todos convidados queremos fazer uma festa vamos receber aí vamos receber aí alguns amigos um deles aí nosso amigo Marcos Marcos ali de Dona das Dores Marcos Boverich conhecível é para jogar o homem vem no preparo aí até mais de meses preparando para esse jogo vamos receber ele que é um grande colaborador né? do esporte Lá de Batata sempre presente sempre à disposição tanto do André Luiz dos Paneladas como também da Liga Independente no geral do futebol do Lá de Batata Marcos sempre está colaborando e a gente vamos fazer essa homenagem a ele no próximo sábado e nisso já amarraram os bigodes os bigodes Galego Galego disse que tem desde de sábado passado que está dormindo seis da tarde dormindo cedo para jogar então é isso se prepare que o negócio vem pesado é isso aí vamos se preparar para mais esse desafio é sábado mais um desafio dezesseis horas na Arena Gurupi viu pessoal convidado todo mundo lá prestigiar com certeza vai ser uma tarde de alegria de descontração rever os amigos abraçar levar aquele afeto a todos e aproveitando Diego vamos falar um pouco daquele momento da Copa de Bairro é descontração para Bruno Lima Bruno Lima Pireuzinho como é? Pireuzinho esse homem fez uma briga lá no Burana foi mesmo não fala em briga não rapaz hoje é hoje é quinta-feira amanhã um abraço viu André mais uma uma historiezinha do Lages você viu tanto que o Lages é coisa símbolo de campeão né símbolo de campeão um desses títulos de um Burana lá na Copa do Abacaxi o nome que está em registro lá é do Lages e é é porque a equipe que já Edson colocou foi o Lages foi o Lages porém o Lages estava disputando uma competição aqui então não poderia ele entrar como é a equipe de um Buranas ele assumiu lá com uma Lages só que nós usávamos o uniforme do União que era a equipe que nós tínhamos sido campeão então está nos livros da Lages Social Club Lages Social Club campeão de municipal de um Burana que legal que legal isso aí Diego como artilheiro Diego Diego como artilheiro Cauã jogava não foi desse ano não foi o municipal que esteve lá e foi Roberto Diego Ordável nossa base mesmo a base Didi olha cara grupo forte viu base forte e ainda para lhe lembrar que eu fui motorista dos caras motorista artilheiro atacante Ordável e Roberto não chegaram nem com nem com a carrada de abacaxi aqui então é isso aí cara é isso aí dando continuidade aqui né aquele compromisso que a gente tem né com a Liga Independente com o nosso amigo Braga com o campeonato de bairro né seu décimo quinto é dois jogaços cara no último domingo duas semifinais é tanto pela categoria do sub-17 como principal dois jogaços casa cheia novamente agradecendo a todos torcedores presentes lá no no Rinaldo Magalhães um jogaço no sub-17 o Lages passou para a final um retorno do Lages aí que nem eu já falei da melhor maneira que é pessoa por uma base e o Lages já está na final aí no sub-17 venceu dois a zero a equipe a equipe do União também aqui Lages Batata de comandada por Nininho e a turma dele e nisso dois a zero dois gols de João Henrique né João Henrique filho do nosso amigo Paulo Henrique Lages também Paulo Henrique é uma apaixonada pelo Lages então é isso dois a zero Lages na final semifinal nesse domingo agora né Diego Real Vazenova versus Boa Ideia Itacoarandi duas escolas ótimas cara dois Marconi mais de um Félix lá em Vazenova trazendo a meninada de Vazenova é Sandro lá de Itacoarandi um um professorzaço com uma vasta história de conhecimento de ensinamento é com o Boa Ideia Itacoarandi tenho certeza que será um jogaço cara eu quero estar lá cedo também para prestigiar cara que a gente já viu essas equipes jogando Roberto você você vê é é o treinamento em campo né que como são treinados isso é muito legal para a gente que gosta de futebol e e para fechar a tarde cara Batatinha cara e Cruzeiro um jogaço um jogaço duas equipes boas duas equipes bem é procurar a vitória nos 90 minutos um 0x0 disputado Batatinha fez um jogo principalmente o primeiro tempo muito 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 acima do que a torcida esperava na verdade é isso né ah o favorito era o Cruzeiro era era o Cruzeiro mas o Batatinha se desdrobou em campo né o Cruzeiro soube aproveitar a parte dos reforços a experiência de alguns reforços é muito legal foi a partida decidida nas penalidades né e a experiência do goleiro pesão contou muito entendeu é três defesas nas penalidades e nisso o Cruzeiro passou vencendo por 3x1 foi 3x1 nas penalidades e Cruzeiro na final Cruzeiro espera agora Boca Júnior e revelação domingo domingo cara domingo é esperado casa cheia novamente eu tenho certeza disso um jogaço galego aí trabalhando para botar o que é de melhor do Boca em Boca Juni em campo jogadores da casa alguns reforços com certeza virão pessoal do Roçado também trabalhando para botar o revelação né revelação que sempre chega cara revelação sempre chega ali quando chega não chega para brincar sempre chega para ganhar o título três finais da competição dois títulos perder uma uma final então é isso tem uma média muito boa isso aí cara a Liga Independente parabéns a Braga né tem alguns tem alguns pontos que precisam melhorar para a próxima competição mas eu tenho certeza disso que é um cara de cabeça aberta e a gente vamos conversar com ele procurar Braga algumas coisas e isso quem está ganhando Roberto a competição é isso é o que a gente falou aqui antes cara eu me sinto satisfeito e estou sempre à disposição da Copa do Campeonato de Bairro porque cara me alegra tanto Roberto você chegar numa arquibancada e você ver a família do jogador torcendo para o jogador Roberto entendeu o pai a mãe o irmão o filho os filhos não é Roberto isso cara isso nos traz tanta alegria é bom você ir lá ver os reforços uma novidade mas o bom mesmo e gratificante é você ver o pessoal do Licuri vendo os jogadores do Licuri você ver o pessoal do Roçado mesmo vendo os jogadores do Roçado você ver o pessoal do Cruzeiro vendo o pessoal de Laje do Batata também pessoal do Boca vendo o pessoal do Boca então é isso isso é gratificante Roberto não é Roberto você que veio de uma base sabe disso você que veio de Laje do Batata sabe disso o quanto é bom você jogar e tá vendo na arquibancada sua família ali prestigiando né Roberto viu André quando você fala isso aí André aí me vem na cabeça o seguinte a gente vê que a praça esportiva de Laje do Batata ela é um pouco esquecida pelo poder público isso cara é você vê que hoje eu já ouvi um comentário que tem um time de Jacobina que vai disputar o campeonato não é o Cruzeiro um time de Jacobina que vai disputar o campeonato que quer migrar para Laje do Batata quer fazer os jogos da casa dele aqui no estádio daqui daqui agora por quê porque ele sabe que os jogos que faz aqui é casa cheia é casa cheia é casa cheia aí me eu fico olhando que o poder público né infelizmente nós hoje não tem vereadores que não nos representam na área esportiva aliás não temos não estamos tendo um vereador que nos representam em Laje do Batata né é verdade aí a gente veio ali não sei se você lembra há dois anos atrás no início do mandato infelizmente não foi à frente nosso amigo Everton conhecido como Atom trouxe um projeto excelente onde ia estar levando um deputado que tinha um bom conhecimento com o governador devido ele conhecer nossa praça esportiva que hoje é uma das piores campos de jogar futebol é o piso tá horrível cara tá horrível a gente jogou lá semana passada você viu nossa muito horrível pra se tratar a questão de futebol pra jogar naquele piso nosso ali tá horrível o rapaz trouxe um projeto tudo direitinho já ia encaminhar tudo direitinho só que aí infelizmente existe-se aquelas algumas coisas no meio que atrapalham né a gente viu que primeiro que Martins apresentou o vereador Martins apresentou vários ofícios que tinha mandado pra pra secretaria do governo do estado pra governador pra aquilo outro que eu acho que assim eu acho que pra falar em relação a governo não tem uma pessoa melhor ou mais capacitado pra chegar até o governo sem precisar de outra pessoa não sei Martins Martins é é da casa é da casa Patata é o único representante que tem do governo do PT e hoje Martins infelizmente fez aquela manifestação o rapaz esfriou né e aí a gente praticamente ficamos sem a esperança porque quando se tem pelo menos a esperança de se vir você ainda fica naquela expectativa aí agora nem a esperança até a esperança que a gente tinha o rapaz infelizmente perdeu o mandato dele não teve como prosseguir e aí a gente fiquemos com a nossa praça esportiva do jeito que se tá a gente joguemos lá semana passada muito ruim cara vocês que tão nos assistindo agora vocês não se surpreendam se vocês veem alguma jogada nessa reta final de campeonato estranha de algum atleta porque lá aquele campo não tá de fazer a prática esportiva correta da forma que tem que ser e o tanto o movimento que eu comentei aqui com alguns convidados da gente Roberto o estádio de Lais do Batata está do jeito que está hoje principalmente sua parte estrutural é porque tem um movimento no estádio Roberto entendeu tem um movimento tem um movimento você vê ali comparado a outros estádios aqui que foram entregues justamente no mesmo período do estádio do Batata você tira foi citado aqui todo mundo sabe disso não é segredo o estado o estado do estádio de Catrinha do Moura entendeu e você vê hoje o campo do Batata ali o estádio quando eu falo a estrutura ali dele você vê é porque tem Copa de Bairro Copa da Amizade foi feito um um veterano lá tem a Copa do Cisal tem segundo quadro tem sub-17 então nisso mantém-se o estádio ali ativo mas aí também tem a parte do piso não é Roberto que nem a gente viu lá o piso precisa de um cuidado precisa de um acerto precisa de fazer alguma coisa porque se não se não tiver o movimento cara eu tenho certeza não é Roberto também vai ter o prejuízo na frente e nisso a gente precisa esse lance aí que você falou sobre o time de Jacobina tomara como tomara vamos esperar aqui Roberto tomara que como tem essa ideia de alguma equipe vir mandar seu jogo aqui que veja isso né e também brigue por isso não é só chegar aqui usar o nosso estádio receber com certeza o apoio da torcida vai receber né porque a gente somos amantes do futebol e a gente quer ver futebol então mas cara colabora também com a parte principalmente do piso porque está impraticável cara impraticável bem lembrado o piso ali está uma coisa de louco né e assim quando a gente vai vai se falar é copa cinza o campeonato de bairro que cita André outra coisa para mim que eu achei muito errada esse ano que eu estou achando foi a questão de ter deixado a copa cinza para disputar no segundo semestre deu uma atrapalhada nas datas né eu acho que ficou ficou ó André mas digo e ouvintes tem algumas agendas de laje do batata que se virou tradição em laje do batata infelizmente estão quebrando estão quebrando de novo de novo copa cinza é no primeiro semestre para terminar no mês de junho na festa junina que é o São Pedro que é a tradição do batata em seguida a gente tem o campeonato de bairro de braga depois nós temos o 7 de setembro que é tradição e no mês de novembro nós temos a festa do Cristo Rei são três eventos e quatro de braga que virou tradição para a laje do batata aí agora a gente viu o 7 de setembro que foi 2 de setembro com certeza a Copa Cinzal que era agora no primeiro semestre já mudou para o segundo semestre e assim o estado e sem garantias que vai acontecer viu Roberto sem garantias cara sem garantias que vai acontecer pessoas dispostas a trabalhar e a fazer acontecer a Copa eu sei que tem nunca vão faltar viu Roberto agora a gente sabe que não é só isso viu Roberto viu André na Copa de 2015 eu tive a oportunidade eu dei minha contribuição para no estado lembro muito bem cara em duas competições tem muitas coisas que passa despercebido pelo para algumas pessoas de laje do batata para o ouvinte que está nos ouvindo nos assistindo agora e assim na Copa de 2015 2016 2016 2014 2015 não me foge a memória na verdade aquela Copa não ia ter André não ia existir 14, 15 13, 14 que Milton fez que Milton fez não que o pessoal dizia Milton fez mas na verdade não foi Milton sozinho foi uma equipe ele foi a pessoa que assumiu os compromissos a gente todo mundo sabia doutor Rui quando foi prefeito no primeiro mandato ele não fez as Copas Cinzal não teve as Copas Cinzal então ficou um período de 4 ou 5 anos sem ter Copas Cinzal em laje do batata foi uma competição uma Copa e não fazer algo que a chamasse atenção em termos de alguma obra e uma premiação boa eu falava que não teria como fazer então eu esfriei no início e a gente ficou quieto só que quando foi se ter a reunião para se fazer a festa do mês de junho do São Pedro de laje do batata eu na reunião eu discuti porque não faz também a Copa do Cinzal porque é conhecido que como a doutor Rui não faz Copa do Cinzal para ficar só com a festa né Roberto porque a gente não faz a Copa do Cinzal porque na época eu fazia parte daquele daquela equipe que de Milton da natureza né então se algumas pessoas gostou outros deixam esse negócio de mão outros disse ficou meio assim e aí eu no trabalho de Hamilton me pediu que eu fizesse um projeto faço o projeto e me entregue eu fiz um projeto para ele aonde eu pedi que não tinha a luz do estádio a energia é realmente veio veio essa energia mesmo relembro muito bem isso caixa para os banheiros aquele onde faz a narração ali a cabine de transmissão e e a premiação da Copa Cinzal que eu pedi a ele de 5 mil reais para o campeão e 2,500 para o vice aonde os campeonatos que tinha o campeonato jacobinense naquele mesmo ano pagou 3 mil olha cara o campeão e a Copa Cinzal ele me procurou disse por que a gente vai pagar 5 mil nós temos que fazer algo diferente diferente cara o que a gente vai fazer com certeza então assim eu acho que no dia que Milton da natureza esteve aqui ele eu acho que ele esqueceu de lembrar as vezes as pessoas que chegou lá deu um pouco a cara o grupo né o grupo né quem a galera porque a gente ele assumiu todos os compromissos André da energia quando ele assumiu que vamos fazer a Copa Cinzal ele assumiu da energia a água que chegou ao estádio a tudo ele fez e o projeto incluía que até o Gandula ganhava e Raimundo um dia se comprometeu Raimundo França de ir até a bilheteria para fiscalizar então assim foi um trabalho que a gente fez naquela oportunidade bem feito isso cara eu 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 levei isso a ele aqui e até outros convidados aqui sobre isso eu até hoje depois dele da Copa daquela que dessa Copa aí veio outro também que eu gostei muito foi a de Pedro porque levou isso o grupo ao trabalho eu ia chegar lá agora André aí a gente fez essa Copa Cinzal com ele que foi top excelente e aí veria a próxima Copa do Cinzal onde ele já não faria fazia mais parte o mil não fazia mais parte do governo do prefeito e aí entrava Pedro entrou Pedro isso cara aí doutor Pedro chega pra mim vem procura o que a gente temos o que a gente temos pra pra Copa do Cinzal aí o pessoal na mesma hora me procurou e aí eu fui e falei eu disse pra fazer a Copa do Cinzal a premiação tinha sido quatro mil pro campeão eu disse tem que ser cinco mil pro campeão e a gente tem que fazer o piso da arte bancada pro povo eu tava presente na 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 chegada do do das lajes das lajes lá e aí André eu de novo assumi esse outro compromisso com pra Copa do Cinzal juntamente a de Milton foi com com Zé Newton e essa de doutor Pedro já foi com Codó 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 famoso deixe comigo deixe comigo aí a gente assumiu o compromisso ele assumiu o compromisso disse pode tocar o o projeto que a gente vai fazer e aí André a gente iniciemos a Copa do Cinzal com pra iniciar a Copa do Cinzal eu lembro que Rui me deu a ideia de colocar aquelas mastes para arquear as bandeiras eu fiz fizemos o o lá o piso pra torcida pra torcida cara precisava muito né Roberto você tinha postado uma foto semana passada foi cara onde você via a terra a terra e aí eu dizia a cada início de 2014 eu digo a cada início de governo eu aperto um deles pra eles fazerem alguma coisa e aí foi dando certo ele fez isso seria bom você ter ficado viu Roberto mas aí foi bom que a professora Jerusa veio também e já ajeitou o banheiro muitas melhoras né cara fez aquela outra coisa lá então assim acho que cada quem que passasse tinha que dar sua contribuição e assim não é que eu estou dizendo não estou tirando mérito não claro é verdade Milton fez um excelente Copa que eu estou dizendo ele arrecou com todos os compromissos só que de foi uma equipe completa uma equipe né Roberto tem que ser lembrado tem que ser lembrado da equipe eu estava na reunião que teria que o pessoal se comparecer é que tinha pessoas do grupo que se comprometia até de levar lanche salgados que era pra polícia pros guardas pra o pessoal da ambulância que ia prestar o serviço pra gente naquela tarde né tinha uma pessoa comprometida isso aconteceu muito bem tanto na Copa de Zé Newton como na de Codó que também por sua vez foi um excelente a sua Copa que eu parabenizo eles né e o grupo justamente por causa disso cara porque sempre teve né sempre teve um determinado político à frente né envolvido mas batata sempre teve aquele político né hoje hoje tem hoje tem político aí hoje aí que tem como lá de batata base base lá de batata temos tem o nem sei o chefe do grupo né e eu acho assim cara botava o grupo o grupo no trabalho ali ia servir muito cara ia servir muito Roberto estamos aqui cara aqui não podemos cara não podemos jamais deixar de se estar aqui estamos aqui nos acompanhando Stephanie Stephanie Ribeiro tá nos assistindo um abraço boa noite pra vocês a todos que tosse perulagem meu pai Neko está assistindo entendeu um abraço né cara um abraço pra família Ribeiro primeiramente pra Neko o maior o maior o maior o maior o maior lajista de todos os tempos de Laje do Batata um cara que abriu sua casa né Roberto abriu sua casa deu sua família pelo Laje e saiu não é a gente jamais poderemos esquecer disso cara o que Neko fez e eu tenho certeza que se chegar algum dia e precisar novamente faz novamente principalmente isso aqui que é expor seu amor sempre a Estefânia faz isso o pessoal de Neko as famílias e eu eu coloco essa família Ribeiro a família de Neko nosso Manuel Ribeiro representar todas as famílias Roberto entendeu as famílias de Sérgio cara a família sua família família do saudoso seu pai de sua mãe a família de Henrique Pedrinho me desculpe alguma que eu esqueço aqui no momento mas não temos temos cara a família de Neko para representar todos cara como eu falei aqui antes a casa onde o Laje nasceu foi a casa de Neko cara a casa de Neko foi a e a gente sabe do mesmo jeito do trabalho do estádio sabemos cara que tem muita gente né aquelas pessoas que se botavam contra mas a gente não vamos lembrar do bom não é do bom obrigado Neko obrigado pela sua família Dona Cida a Estefânia né a Bismarck a Anderson né a Ninho todo mundo cara todo mundo obrigado por tanto que fizeram pelo Laje entendeu se fosse por Neko o Laje hoje cara não estava nesse cochilo todo viu Roberto tenho certeza disso cara não tenho certeza viu aí é que eu citei né era o único que vinha pro terrão e tinha um esquema tático tinha um esquema tático ele já sabia ele olhava a partida e já sabia quem era que ele tinha que mexer o que tinha que fazer pra mudar o jeito de jogo e fazia e dava certo e sempre o Laje em primeiro lugar cara em primeiro lugar o Laje cara não tinha ninguém se aproveitava do Laje fácil né Roberto fácil cara fácil é a maior bandeira pra mim pra mim é a maior bandeira cara a bandeira do Laje se chama Manuel Ribeiro nosso amigo Neko cara isso aí a gente o Laje vai ter uma dívida eterna com o Neko entendeu é isso viu André é isso que às vezes a gente eu até converso muito com o Padre Pedrinho em relação a isso aí às vezes as pessoas sempre nos procuram ah e o Laje e o Laje não vai disputar do campeonato o Laje não foi isso eu acho que se o Laje tivesse continuado como estava o Laje hoje praticamente ia ter só não ia ter mais nem a história ia ter só um jogo de camisa isso né por quê porque ia estar nessa de trazer 18, 19 jogadores de fora não não cara não ia fugir totalmente da tradição da gente a tradição cara né porque a cultura da gente que a gente adotou dentro do Laje no início não foi essa de se trabalhar dessa forma e aonde a gente ganhamos Roberto né Roberto aonde a gente sobressaímos o Laje e os títulos do Laje são todos seguindo o ideal do Laje eu vi até pessoas citar aqui no programa de vocês mesmo aqui dizer que o Laje era blindado entre pessoas não era blindado entre pessoas a gente tinha um grupo de pessoas que faziam trabalho na época pessoas de responsabilidade muito nossa muita gente cara infelizmente no meio futebolístico a gente trata com as pessoas de casa a gente conhece a natureza mas esse pessoal que às vezes vem de fora são pessoas com a natureza e pensamentos diferentes eu vi pessoas que comprometem a semana passada de trazer jogadores para determinado jogo aqui e quando foi no sábado ou no domingo a pessoa ligou e disse que não vinha mais e aí então assim isso com a gente você sabe disso quantas vezes na época de Neko a gente sofreu isso no estádio nossa demais cara no estádio a gente sofreu isso a gente está aguardando determinados jogadores não foi uma indução se não estiver enganado no estádio José Rocha foi três vezes aconteceu isso cara e você sabe e você vê isso a situação que a gente fica né né chegou um ponto da gente de um dia mesmo o Big Ailton que também é uma pessoa nossa demais cara contribui muito Cléristo Cléristo cara esqueci de Cléristo ele mesmo falou ó a gente só está com esse problema porque a gente não tem uma base se a gente não tem uma base a gente não estava passando por esse tipo de problema e realmente é verdade você vê que quando a gente saiu daqui com a base de casa e que pegava olha é por isso que eu digo olha o que é futebol a gente ia vinha Rony Manuel aí vinha dois ou era três do Sertão dois do Sertão e dois de Vazenova e a gente chega a uma semifinal do campeonato de Jacobinense pesado então assim é isso que eu digo é é essa semana e o Laje foi o Laje Roberto o Laje foi quando veio perder foi porque o cara o Henrique né o do tava com o Brasil do Junco não foi ele recorreu a jogadores que foram ter sido campeão baiano baiano não no meio da semana foi ele tinha sido ele recorreu teve que recorrer a gente enfrentemos lá em Jacobina lá perdemos pro Brasil que ele recorreu a jogadores do campeonato baiano entender pra você ver como o Laje tava cara olha André e assim aí o pessoal fica nessa no geral você viu que várias pessoas falando da questão do retorno do Laje e assim e muitas pessoas me procuram semana passada eu tive a oportunidade de assistir a final aqui do campeonato na Arena Gamborra e muitas pessoas lá me procurando tanto da falando da Copa do Cisal que eles achavam errado no segundo semestre como se o Laje iria participar e aí eu passava pras pessoas o seguinte o Laje é uma equipe é o Laje Social Clube tem pessoas ah o Laje é blindado não é blindado não ele está na cabeça não é o Laje Social Clube eu acho que só não vai fugir das origens dele não cara da tradição dele e aí o e o Laje vai participar não é vai se ter reunião vai se conversar se conseguir montar uma base a gente pode participar eu falo assim eu falo assim Roberto eu falo assim cara em tudo em tudo tudo principalmente onde se mexe com dinheiro né a quantia a ser buscado tudo você tem que ter responsabilidade Roberto não estou dizendo quem disputa o campeonato né que disputa aqui o Lafarra aqui o Cruzeiro os times da casa não tem responsabilidade né cada quem sabe a passada que pode dar né não é Roberto mas se o Laje pensa se a uma diretoria que o Laje tem alguns colaboradores pessoal que ainda ostenta o Laje achar cara não dá pra nós cara não vamos fazer besteira cara não é e nisso aí eu estou com Laje sempre cara sempre bora ver primeiro dá pra ir dá pra ir a gente vamos se não dá não vai apertar isso vai sacrificar isso vai fazer isso então é melhor não preocupar ninguém não é melhor a gente gostou do Laje cara quem nossa cara a gente não gosta do Laje a gente ama o Laje cara agora a gente tem que ter responsabilidade né Roberto eu já vi você André passar por algumas situações no Laje de você ter pessoas jogando pra você na época você treinador onde você dizia que o atleta pra você eu não vou nem citar a camisa do atleta né o atleta ele jogaria ali com a sete você é você é meu camisa sete você é titular absoluto mas se for pra outra equipe ele fica no banco mas se vir pro Laje pra ficar no banco ele não vem pro Laje não vem isso é tem atletas daqui do Batata que se dizia assim eu vou pro Laje ele já dizia assim eu tô no Laje eu sou titular você é titular é isso porque é Laje isso com certeza porque ah não porque é o Laje você é titular você é titular você é titular não às vezes a pessoa também tem que buscar a titularidade da pessoa não é peso cara aí às vezes a pessoa vem e diz não no Laje eu conheço vários aqui que nos outros times eles é banco eterno e quando vem pro Laje eles querem ser titular é banco e com sorriso e com sorriso e ainda que nem eu vejo até que desfaz da gente é isso aquilo outro quando eu estive lá foi assim mas não é aí quando vem pro Laje não eu tenho que ser titular porque é isso porque é aquilo é um esquema de fulano que não dá certo e eu sou banco aí quando vai pras outras equipes aí tem a oportunidade fica no banco e ninguém reclama as outras equipes se vai pra Orolândia é banco se vai pra Jacobina é banco parece que a vontade de estar vestindo a camisa é tanta né Roberto já chega dizendo que eu sou titular porque devido não sei se é devido a gente ter essa cultura de ter 4, 5 jogadores de casa atuando mas é 4, 5 jogadores de casa que atuam que atuam de qualidade de qualidade que vai jogar bola não nunca vi eu passei um período André que você sabe disso é que eu jogava bola e corria atrás de patrocínio corria atrás acabou prejudicando meu Roberto me prejudiquei demais e eu via pessoas dizer Roberto só joga porque é o cara porque corre atrás das coisas faz isso e eu sei o tanto que eu corria corria pelo Laje né Roberto eu chegava ali em Pedrinho e falava Pedro me escale se você vê que eu mereço se você vê que eu mereço teve uma oportunidade mesmo a competição no campeonato que eu disse eu não vou jogar eu não quis lembro eu mesmo vi Braga mesmo dizer ah você está com medo de ir para o jogo você está com medo de fazer isso porque assim os que nós está trazendo não está dando conta então você tem que ir para o jogo eu digo rapaz não é isso eu não quero colocar o próprio torcida da gente contra a gente eu quero fazer com que as coisas dê certo então assim o objetivo era o Laje né é o objetivo era o Laje minha você se sacrificando pelo time para poder as coisas dar certo infelizmente não deu certo o pessoal achou a diretoria achou por meio dá um um tempo até a gente conseguir a diretoria fazer uma base na verdade tem uma base e aí se tem uma base André a gente disputa qualquer competição é bom quando você tem uma base que você disputa ó eu vou citar o Licuri de novo é o pessoal eu estou eu estou vendo os caras os caras tem dois anos que os caras disputam quatro ou cinco competição por ano por ano eles disputam em Gideon na Gamborra Copa Cinzal no em Jacobina no Pau Ferro no Pau Ferro cara e qualquer um outro campeonato que tiver aqui que chama ele eles estão e a base deles estão sempre juntos sempre juntos então assim eu lembro que a gente teve um período que a gente disputava vários campeonatos porque a gente não tinha muito a quem recorrer de fora a gente tinha uma base de casa o treino era o treino era fechado ali fechado você entende com o grupo o grupo das partidas você vê que a gente ia pro roçado a gente foi campeão no roçado a gente tinha uma quantidade de jogadores de casa imensa a gente foi pra Caatinga do Moura campeão na Caatinga do Moura com a base de casa e eu vou falar com você Roberto você fala isso assim eu não tenho vergonha de dizer não vou fugir de erro principalmente a parte de meu erro Roberto e quando a gente mexeu em alguns pontos fora disso que você está falando a gente perdeu foi não é Roberto não é Roberto pra você ver quando a gente mexeu em alguns pontos fora isso que a gente via seguindo isso a bandeira do time a metodologia do time a ideia a tradição a gente via seguindo aí sempre vem uma uma ideia ou alguém leva uma ideia pra você e você fica ali balançado aí você né não sempre a gente perdeu né Roberto perdemos cara se viu se viu de aprendizagem né Roberto claro se viu claro a gente tem que pegar isso também como 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 lição como lição entendeu é várias lições eu tive mas cara graças a Deus cara o que eu mais gosto cara é isso até hoje é nutrir cara nutrir as minhas amizades principalmente no meio do futebol a maioria todas são de uma época do laje cara as minhas amizades hoje e eu tenho certeza desse grupo aí tudo tudo tem um laje pelo meio e isso cara tá aí pessoal né barreira assistindo tenho certeza a família de Neco pessoal de Neuroland assistindo pessoal de São Paulo né Diego Vazenova Binho Félix aí todo mundo macarrão ó cara macarrão chega aqui tá em casa entendeu e isso Roberto só só engrandece mais ainda o nosso ponto que nem vou repetir de novo responsabilidade Roberto uma novidade também aqui na live Urbano Matos Urbano Matos o filho é o pai rapaz é filho é o filho é nosso amigo Júnior Júnior guarda é por isso que eu digo às vezes a gente trabalha organizado organizado você vê que a gente quando a gente vai disputar uma competição a gente já sabe o que a gente o que a gente quer o que a gente vai fazer a gente não se preocupa muito em relação a algumas coisas porque tem o célebro pensante é Pedro Maia Pedro Maia ele é que dá aquela orientação e aí a gente vai segue e dá certo né tem Henrique hoje que está já foi o último treinador da Copa do Cinzal hoje está com sub-17 sub-17 cara o pessoal tem Galega também que faz parte também da diretoria que hoje já tem uma equipe também que dá para se aproveitar mais uma raiz do laje né uma raiz do laje e assim tem tem como tem tem que ser pensado para não fazer algumas coisas erradas que a gente já fizemos em títulos Roberto assim cara é bom cara maravilhoso o objetivo né da campanha o título né Diego ganhar o troféu mas cara você ganhar troféu ganhar um título da competição Copa Cinzal Copa de Bairro que é as duas principais do Batata e você na segunda-feira comemorar com jogadores é muito melhor da casa você vai trazer claro um reforço vai você vai campeão o cara vai fazer tchau agora você só a torcida torcer nunca é igual você torcer com jogadores da casa essa semana eu estava olhando as fotos que a gente tirou lá em lá no meu canhão lá em Fredson daquela vez que a gente foi campeão o Interlage com a base de casa a gente pegou o dinheiro todinho fizemos uma reunião na segunda-feira no auditório da Acau e procuramos os jogadores com o dinheiro todinho o dinheiro do prêmio que legal porque a gente não pegou o dinheiro não gastamos com nada para dar aos atletas de fora não ficamos com o dinheiro procuramos a eles mesmo ó tá aqui o dinheiro vocês querem que nós façam o que nós temos duas opções a qual a gente divide em partes iguais para todos vocês ou a gente contrata uma piscina compra uma carne compra de cerveja e nós vamos passar um dia ninguém pensou duas vezes todo mundo quis ir para a piscina então passemos um dia excelente onde nós comemoramos um título de dentro que ficava o Diego teve aqui com a gente Diego Cavalho aí relembrou um episódio parecido com esse aquele prêmio de Vazenova o prêmio do Pé do Burro campeão vazenovense ele ligou ele ligou ele olha Diego aqui outra de novo ele falando sobre isso que era tão era tão o grupo do Lages que ele disse que depois teve um atraso lembra? no pagamento da vinda aí foi e lá no estádio não foi no campo lá mesmo foi decidido não todo mundo pegou sua parte daquele negócio e nisso até nisso Roberto até nisso é bom tá vendo um grupo até nisso para ver isso é que nem você disse a gente fez coisa no passado e que hoje no presente a gente colhe os frutos que é a forma como a gente trabalhando eu acredito que a gente tem onde a gente chegar a gente vai ser bem acondido divido isso eu tenho certeza que quando o o tigre não não tá morto morto não morto não eu falo assim eu falo cochilando não é cochilando vai morrer não ele pode estar cochilando agora quando ele despertar pode ter certeza e o bom que quando ele despertar pode ter certeza vai a torcida vem junto vem junto porque quem hoje quem mais quer o Laje disputando uma competição é a torcida eu citei eu vejo eu vejo de São Paulo a Rio a Minas a Uberlândia o pessoal sempre diz que o Laje vai jogar me fala aí que a gente quer estar torcendo aqui que a gente quer estar sempre manifestando sub-17 Roberto tá vendo isso aí você vai em Caatinga do Moura que é onde a gente era a maior rivalidade do Batata aí o pessoal comenta e aí o Laje se não disputar com a Badecindal com a Badecindal não é a mesma coisa não é a mesma com certeza fica um vazio sempre você vê Roberto domingo mostrando lá lá no estádio olha o Laje olha o que é o Laje sub-17 você já vê a presença você já vê você já nota a presença de mais torcedores mais camisa do Laje em campo aquela turma já vem ali mais cedo pra acompanhar os meninos entendeu olha sub-17 então aquele negócio a fidelidade cara a fidelidade eu vejo aí eu vejo claro o Laje não está eu torço que tal time seja campeão eu torço tal time campeão agora dizer assim se está que há o apoio cara não é Roberto não é isso pois é estamos aí graças a Deus tem esses meninos que estão nesse trabalho está todo apoio todo apoio a gente está quem está mais na frente é Pedro mais Henrique e eu acho eu acho que o Laje começou estava parado mas acho que começou da forma mais correta que existe certo cara certo tenho certeza quem é Laje mesmo que sabe desse projeto dessa atitude que tomaram tenho certeza que tem todo o apoio dá todo o apoio viu Roberto dá todo o apoio Diego tem mais o que Diego pra nós aí Diego o oferecimento de J.E. Variedades temos aqui a galerinha em peso temos Marcelo Neves aqui falando aqui tudo o que Roberto citou sobre o Laje aqui na Caatinga do Moço é a mesma coisa alguns atletas não aceitam banco e vão jogar fora e fica satisfeito no banco e dá e dá valor a prata de casa temos aqui também o Josivan Santos Caldas Novas Goiás ligadinho com a gente Marlon Pereira Marlon ele que é do nosso baba ele é do Licuri também tá aqui boa noite galera tô ligado na live valeu é manda um abração pra Estefânia Ribeiro o Enderson Ribeiro também o filho tá a família toda ligadinho com a gente viu é Antônio Arenil do Costa Lima aí conhece de futebol Dinho Félix boa noite galera dois laterais e um atacante aí o time tá formado valeu Dinho valeu Dinho aí ó vai entrar no time é chamar você pra entrar no time é isso aí tem aqui também nosso amigo é esse Valdo Badocó André procura aí se Roberto se lembra dos meus dribles das puxadinhas procura aí tô ligadinho e aí Roberto como é que foi aí não rapaz ele não tem essas puxadinhas não ele sabe que quando ele vinha quando ele vinha lá no lá o bombo gemia aí ó Antônio Silva Geraldo Pereira Josivan parabéns vocês são show de bola é isso aí galera é já estamos chegando ao finalzinho aí é da nossa live aí muito obrigado a todos vocês que contribuíram participaram e ficaram até agora com a gente aí é tá aí o pico fixado na tela você que quer apoiar essa live pra que isso é aconteça mais e mais essa resenha a desconstração a desconstração né tem um aqui entrou um rapaz aqui é Rubinho Maia é Lucas Maia ele que tá lá na Argentina também viu é vou mandar também um abração a galera de Angola a galera de El Salvador Roberto da Índia tem um abração aí quem estiver assistindo aí do México também é Antônio Silva ex-goleiro do Juventus tá ligadinho com a gente aí viu André é agora eu sei quem é é é isso aí galera tá aí pra vocês hoje foi aí o nosso amigo Roberto ex-jogador e hoje tá aí dando essa entrevista pra vocês passando tudo sobre o Lages é o que vocês não soube agora tá sabendo é isso aí você que quer apoiar a nossa live né André tá aí ó cenário estúdio maravilhoso é fica à vontade aí direto de Alagoas nossa amiga Antônio Silva Edson Oliveira é isso aí qualquer valor será bem bem-vindo para que tudo isso aconteça estúdio maravilhoso é isso aí com a presença papo bom resenha é isso que a gente quer levar pra todos vocês que estão aí do outro lado Edson Oliveira tá aqui em Uberlândia é isso aí galera uma boa noite a todos vocês é panificadora ideal aqui na Avenida Fernando Dalton em Lages do Batata é isso mesmo é Corujão Publicidade seja diva Andrezão é com você é isso aí Diego chegando no nosso final mais uma vez parabenizando quem está nos assistindo deixando aquele muito obrigado pelas curtidas né Diego comentário pela participação as perguntas é um prazer imenso eu adoro estar aqui toda quinta mais Diego recebendo nossos convidados hoje uma pessoa bem querida é por a gente pessoal da gente da área esportiva com vivedor colaborador é de família todo mundo se é dentro do esporte é cidadão da comunidade um prazer muito grande cara adorei o papo aqui com o Roberto se a gente for né Diego temos mais histórias né Roberto mais histórias mas temos um tempo né a cumprir isso aí é é o certo e agradecer principalmente a Deus cara porque Deus não dá essa oportunidade tão legal cara tão bom momento de descontração cara esse bate-papo leve sem sem mexer com ninguém sem atingir sem tirar o sono de ninguém e isso cara eu só tenho a agradecer obrigado Diego obrigado Roberto pela presença vou passar o microfone para Roberto né as considerações finais alguma coisa mais que ele quer nos passar tá à disposição e a quem tá em casa muito obrigado cara uma sexta-feira né amanhã feriado na paz pra todo mundo né quem gostar de tomar seu vinho comer seu bacalhau que siga seu modo religioso seu tudo de seu gosto de seu gosto mas na paz na paz de tudo né beber eu já sabe né Diego não dirija né Diego é aquele o mais certo é isso dentro de casa mesmo com a família todo mundo na paz Roberto é com você cara você é o microfone é seu alguma coisa que ficou por falar suas considerações finais e dirijar o nosso muito obrigado Roberto pela presença bom André eu que agradeço né agradeço primeiramente a Deus agradeço a você a Diego pelo convite né ao torcedor do Laje Social Clube aos amigos que nos acompanham aí nas redes sociais aí é obrigado né mandar aí um um abraço aí pra minha esposa que tá me assistindo muito bem muito bem ó vem o Diego a minha mãe é família lá em São Paulo é meus primos corintiana Fanny ô desculpa Fanny palmeirense palmeirense é meu cunhado lá no Rio de Janeiro que sempre tá nos ouvindo é e assim vou deixar um um abraço aqui pra torcida do Laje Social Clube que sem dúvida quando ela vinha quando o Laje retorna aí agora aí com certeza vai vir com mais força ainda é e só agradecer se a gente fosse bater papo ô cara graças a Deus né temos histórias nossa senhora mas não deu pra gente fazer um resumo 100% não vai faltar oportunidade pra gente conversar não trocar mais esse papo que graças a Deus foi muito legal cara muito legal muito legal não ia ser diferente tenho certeza disso Roberto e aproveitar uma pessoa aqui você falou e veio na memória uma pessoa muito legal eu gosto muito cara ela tem uma consideração muito grande Andressa Santos Lima né Andressinha cara Andressinha pra não esquecer Andressa o pessoal que sempre contribui com a gente né é cara hoje ela é uma das pessoas adoro ela adoro ela o marido dela me recebeu tão bem parabéns obrigado é um dos patrocinadores hoje da equipe do Lages Noel Soliveira da Caatinga do Moura que também hoje é um dos patrocinadores do Lages que tá sempre nos apoiando e aí depois vem com Pedro Maia tem outra equipe também grande que nos dá o apoio é isso aí é isso aí Roberto obrigado meu amigo obrigado fica à disposição né sempre a casa tá aqui o programa tá aqui precisando dos amigos né Diego estamos à disposição sempre a todos nós boa noite galera até quinta né Diego até quinta estaremos de volta com certeza assim Deus nos permitir cara que é quem manda em tudo quem sabe de tudo né Diego e dá essa liberdade a nós obrigado pessoal boa noite aí valeu galera brigadão boa noite tchau Mais velocidade pra conectar, mais agilidade para trabalhar, em casa, no trabalho, ou em qualquer lugar, Niu Net liga o mundo a você. Mar, inovação, mar, agilidade, mar, velocidade, mar, turma, em casa, no trabalho, ou em qualquer lugar, Niu Net liga o mundo a você. Niu Net.